Você acompanhou o deputado Ulisses Gomes encerrando a reunião da Comissão de Esporte. Nós agora passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde então desta terça-feira. O primeiro vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, abriu a reunião e neste momento o deputado Antônio Carlos Arantes faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A reunião. O deputado Tadeu Martins Reits, segundo secretário ad hoc, que procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 5.408 de 2018 seja apreciado em último lugar e que seja mantida a ordem das demais matérias constantes na pauta, anunciando, anunciada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 41 de 2015. O presidente, em atenção à questão de ordem, solicitada pelo deputado Isauro Cavaes, determina que seja feita chamada para recomposição do coro. A chamada responde a 48 deputados, número suficiente para a votação. A seguir é a proposta submetida à votação nominal e é aprovada, com 48 votos favoráveis e nenhum contrário. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 41 de 2015. Após a questão de ordem, solicitada pelo deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondida pela presidência, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de vez, números 4.725 de 2017, na forma do substitutivo número 1 e 4, e 4.821 de 2017, na forma do substitutivo número 1, está prejudicando as emendas número 1 e 2, anunciando a discussão em turno único do projeto de resolução número 35 de 2016. O presidente, em atenção à questão de ordem, solicitada pelo deputado André Quintão, suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, tem a matéria sua discussão encerrada, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução número 35 de 2016. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovado, cada um, por sua vez, em turno único. Os projetos de resolução número 47 de 2017 e 60 de 2018, após o que fazem uso da palavra para a declaração de votos do deputado Carlos Pimenta e Fabiano Tolentino. Atos contínuos são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno. Os projetos de leis número 523 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno. 924 de 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. 1.429 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno. E 1.454 de 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. 2.723 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno. E 3.645 de 2016, na forma do vencido em primeiro turno. Também 3.824 de 2016, na forma do vencido em primeiro turno. 3.903 de 2016, também na forma do vencido em primeiro turno. 3.920 de 2016, na forma também do vencido em primeiro turno. como a emenda número 1, 4.041, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 4.888, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, e com a emenda número 1, 4.548, 4.605, 2017, este, na forma do vencido em primeiro turno. Há anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.611, 2017, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto, no substitutivo dos deputados Agostinho Patrus Filho, que recebeu o número 2 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação, independente de parecer. Na sequência, vem a mesa e é submetido a votos, independente de parecer. É submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Agostinho Patrus Filho, solicitando a inversão da preferência da votação, de modo que o substitutivo número 2 seja votado em primeiro lugar, submetido à votação nominal. É o substitutivo número 2 aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei número 4.611, 2017, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei, números 4.740, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.876, 2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e 4.941, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.978, 2018. Faz o uso da palavra para discutir o projeto de alencar, o deputado Alencar da Silveira Júnior, que após tenha a matéria sua discussão encerrada, submetido à votação nominal. É o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei, número 4.978, 2018, a seguir, são submetidos à discussão e votação nominal. E aprovados cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei, número 4.979, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1.5.027, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, e 5.037, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei número 5.190, 2018. Tendo esta sido encerrada, faz o uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado João Leite. Submetido à votação nominal é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei, número 5.190, 2018, na forma do vencido em primeiro turno. Neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovado por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei, número 5.205, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, e 5.236, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 e 2, anunciadas na discussão em segundo turno, do projeto de lei, número 5.434, 2018. Vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando o adiamento à discussão do mencionado. Projeto anunciado, a discussão em segundo turno, do projeto de lei, número 5.442, 2018, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria aos deputados sargentos Rodrigues Eduardo Bechir, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Júcio Ribeiro. Na sequência, o presidente, em atenção, à questão de ordem solicitada pelo deputado Agostinho Patrus, Fílio, suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, é o projeto submetido à votação nominal aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei, número 5.442, 2018, isto posto não submetido à discussão e votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, em segundo turno. O projeto de lei, número 5.453, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, o projeto de lei, número 918, 2015, na forma do substitutivo número 2, está prejudicado o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei, número 1.271, 2015. Tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados os projetos, três emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 2 a 4. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem, assustada pelo deputado João Vídeo Xavier, suspende a reunião por 15 minutos para entendimento entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto o trabalho, vem à mesa acordo de vídeos em que a totalidade dos vídeos, com assento nesta casa, acordo que seja recebido requerimento da deputada Ione Pinheiro, na qual solicita a retirada de tramitação das respectivas emendas ao projeto de lei, número 1.271, 2015. Após o que o presidente profere decisão, acolhendo o acordo e determinando o seu cumprimento, e defere o requerimento da deputada Ione Pinheiro, nesse passo, fazemos a palavra para encaminhar as votações de matéria à deputada Ione Pinheiro e ao deputado Arvin Santiago, Roberto Andrade, Erceu Ribeiro, Carlos Pimenta, João Vídeo Xavier e Luiz Humberto Carneiro. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Arvin Santiago e João Vídeo Xavier, está prontamente respondida pelo presidente, está prontamente respondida pelo presidente. Faz uso da palavra para encaminhar a votação para o projeto de lei, deputado Gustavo Valadari. Ato contínuo é submetido à votação nominal o projeto salvo emenda, quando se constata que votaram apenas 32 deputados, número insuficiente para votação, motivo pelo qual a presidência a torna sem efeito. Na sequência é o projeto salvo emenda, submetido à nova votação nominal, momento em que se constata que votaram apenas 31 deputados, número suficiente para votação, motivos insuficientes para votação, motivo porque o presidente a torna sem efeito. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.408 de 2018, vem à mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo, solicitando o atendimento da discussão do referido do projeto. Após a questão de ordem solicitada pelo deputado Gilberto Abramo, o deputado Rogério Corrêa, primeiro secretário, procede à leitura do relatório de atividade da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quoro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocados as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a hora do dia já publicada. E para a extraordinária também, hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Para discutir a ata, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, ata. Para discutir a ata, nós temos correspondência para ler, mas se a Vossa Excelência... Vai discutir? Vai discutir a ata. Perfeitamente. Senhor presidente, nós tivemos hoje a aprovação do projeto de lei que determina recursos para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Na ata, consta que disseram falar, usar da palavra, dois deputados. Mas eu queria que a nossa palavra ficasse consignada na ata em apoio à proposição. Uma vez que o deputado que me antecedera manifestou o contrário à aprovação do projeto de lei que diz respeito ao reajuste da Defensoria Pública de Minas Gerais. Não fica claro na ata a posição desse parlamentar. E eu gostaria que, como eu reafirmo aqui, fomos favoráveis ao reajuste da Defensoria Pública, eu gostaria, então, que ficasse essa correção. Para terminar, nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado para que possa repassar os recursos à APAI, que traz consigo, na sua responsabilidade, o funcionamento e o financiamento das casas-lares que estão prestes a serem fechadas. É muito importante que o governo se atente a essa situação e que mantenha essas casas funcionando para que possamos dar melhores condições às pessoas com deficiências atendidas na casa lá. E, por último, avisar aos prefeitos que a votação do fundo será amanhã e que nós estaremos aqui... Presidente, é para dizer que a pauta está pronta. A pauta estando pronta não se altera. Amanhã, o fundo sendo apresentado, nós estaremos, então, fazendo a participação. É só, presidente, a correção. Para discutir, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Questão de ordem ou para discutir? Para discutir, senhor presidente. Discutir a ata. Senhor presidente, para discutir. Um momentinho só. Para discutir, presidente. Quero saber, o deputado, que vai discutir a ata, que nós temos correspondência para fazer. Para discutir. Exclusivamente, com referência a assunto de pertinência da ata. Exatamente. Devo responder ao deputado Duarte Bechir que as colocações que ele fez serão publicadas pela imprensa, inclusive no Diário Oficial. Quanto a isso. Para discutir a ata, não havendo quem... Eu aguardo para poder fazer... Pela ordem. Pela questão de ordem, presidente. Perfeitamente. Deputado Arnaldo, pela ordem ou pela discutir a ata? Pode ser pela ordem também, senhor presidente. Perfeitamente. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Então, não havendo quem queira mais discutir a ata, dou por aprovada. Com a palavra o deputado Dirceu Ribeiro para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Fernando da Mata Camentel. Com a palavra a Vossa Excelência. Mensagem número 411-2018, encaminhando os requerimentos ordinários nº 3.338 a 3.340-2018, que solicitam a retirada de tramitação, respectivamente, dos projetos de lei nº 3.142-2015, que institui auxílio-refeição e dispõe sobre a concessão de auxílio-transporte no âmbito da administração pública, direta, autarquia, fundação do Poder Executivo Estadual. 3.809-2016, que altera a Lei Delegada de 174, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o grupo de direção e associamento do quadro geral dos cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da administração direta do Poder Executivo e das outras providências. e 4.854-2017, que recria programa de facilitação à aquisição de bens de primeira necessidade destinado aos servidores públicos estaduais, ativos e nativos e aos pensionistas. Mensagem nº 412-2018, encaminhando o requerimento ordinário nº 3.341-2018, que solicita a retirada de tramitação do processo de lei complementar nº 52-2016, que altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos e Viz do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, V. Exª. Assim, sendo, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado João Vitor. Sr. Presidente, queria cumprimentar essa grande e histórica delegação de prefeitos presentes aqui, prefeitas. Quero dizer da minha absoluta solidariedade à causa municipalista, dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas. Qualquer um dos senhores ou das senhoras que tivesse feito com repasses obrigatórios 10% do que foi feito pelo governo do Estado nos últimos quatro anos, estaria caçado ou estaria preso. Essa é a realidade, presidente. Qualquer prefeito do Estado de Minas Gerais estaria hoje condenado e inelegível pela lei de responsabilidade fiscal. Eu conheço casos de prefeitos, aqui próximos a Belo Horizonte, eleitos e que foram retirados do mandato. E aqui eu faço desagravo ao ex-prefeito Juninho de Itabirito, que foi retirado do mandato dele, porque foi entendido que 0,1%, 0,1% do mínimo constitucional da educação não foi cumprido, porque foi considerado que parte do investimento que ele fez em educação, para avaliação naquele momento do Tribunal de Contas, não era investimento em educação. Foi eleito pela urna, pelo voto, um grande gestor público que foi retirado do mandato, por causa de 0,1%. Hoje, nós temos um governo do Estado que surrupia o dinheiro das prefeituras. É humanamente impossível administrar uma cidade com o que está acontecendo em Minas Gerais. O prefeito não é capaz de fazer o mínimo planejamento. Eu conversei recentemente, estive na campanha, com o prefeito de Unaí, o Branquinho, animado, entusiasmado, feliz com as economias que fez, porque teria condição de, no final do ano, fazer algumas obras tão pretendidas pela cidade. Essa semana, eu conversava com o Branquinho, Arley Santiago. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Todas as obras estão canceladas, porque eu tenho que pagar o 13º salário dos funcionários e não sobrou mais nada, porque o Estado não paga o que me deve. Essa semana, eu conversei com o prefeito Zé Linho, de Congonhas, que já identifiquei aqui na plateia, me dizendo o desespero para poder fechar as contas no final do mês. A prefeita Ilse Rocha esteve aqui, nessa Assembleia, comigo, com outros deputados, para falar da dificuldade que ela tem para planejar o calendário de educação para o ano que vem, porque ela, como educadora, não sabe como vai fazer para pagar o salário das suas colegas, dos seus funcionários. E essa não é uma realidade de uma prefeitura, de duas, de três. Não é incompetência, não. Eu digo para os senhores o contrário. Conseguir manter as prefeituras abertas com o que vocês estão passando, vocês tinham que dar aula de gestão pública. Essa que é a verdade. Porque o que está acontecendo hoje em Minas Gerais chama-se o milagre da multiplicação do fundo de participação dos municípios. O prefeito não sabe como é que ele abre o mês, porque ele não sabe o que ele vai receber. E aprovar esse fundo aqui é institucionalizar o calote, o cano. Antecipo e adianto. Se for votado hoje, amanhã, depois, semana que vem, votarei contra. O meu voto é contrário a esse fundo. Eu hoje pela manhã conversava com a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, deputado Dalmo. Sabe quanto o governo do Estado deve de repasse? Obrigatório. Há um dos mais importantes hospitais de Minas Gerais e do Brasil. 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Para a Prefeitura de Contagem são mais de 200. Para a Prefeitura de Belo Horizonte são mais de 500. E para todos os municípios do Estado, não há quem aguente administrar uma cidade sem receber aquilo que lhe é de direito. É uma covardia implicar. Hoje, tudo que acontece no Brasil, a culpa é da classe política. É verdade que nós temos muitos que não têm, pelo poder público, o zelo e o denodo devidos. Mas temos que destacar. Temos prefeitos e prefeitas que acordam cedo para ir lutar com estradas rurais, para manter o ônibus funcionando para o transporte público, estadual, inclusive, porque o governo do Estado não faz a sua parte, para bancar na saúde, o que o governo do Estado devia bancar e não banca, para pagar uma conta que deveria ser do Estado e da União e que não é paga. Por isso, presidente, quero aqui, já encerrando minha fala, em solidariedade aos prefeitos que estão aqui e àqueles que não puderam vir. Se for votado, votarei contra esse fundo, que é um calote, uma aberração. Pela ordem. Obrigado, V. Exª, pela palavra, deputado Arnaldo Silva. Pela ordem, V. Exª. Senhor presidente. Posteriormente, deputado Arne Santiago. Senhor presidente, eu não poderia, neste momento também, deixar de me manifestar em relação ao que nós estamos vivenciando aqui nesta Casa. E eu quero aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, trazer aqui ao plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais um assunto que vai além desse fundo que será votado aqui amanhã. Por diversas oportunidades, desde 2015, e eu quero aqui aproveitar a presença dos prefeitos municipais e faço das palavras do deputado João Vítor Xavier as mesmas em relação à gestão que cada um tem feito, como advogado municipalista que, ao longo de mais de 15 anos, acompanhei de perto o trabalho das prefeituras em Minas Gerais, a força de vontade de cada prefeito e as dificuldades que cada prefeito tem enfrentado. Mas aqui na Assembleia, por diversas vezes, nós tivemos aqui um tratamento dos órgãos de controle diferente do que é aplicado para os prefeitos municipais. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu vou dar aqui alguns exemplos, independente do governo que estava à frente à época em relação a esses fatos. Nós tivemos, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovado o chamado termo de ajustamento de gestão, um TAG, porque o governador da época não cumpriu o índice de aplicação de recursos na saúde. Nunca vi um termo desse sendo aplicado para um município em Minas Gerais. Nenhum! Mas quando se trata das contas do governo do Estado, o Tribunal de Contas age de forma diferente. Nós tivemos aqui, no final da gestão de 2014 para 2015, também um festival de descumprimento à lei de responsabilidade fiscal, à lei de contabilidade pública. Nós tivemos aqui na Assembleia a discussão de que foram pagos sem empenho prévio, que houve despesa realizada sem empenho prévio e as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Nós tivemos aqui, nesta casa, enviado pelo Ministério Público de Minas Gerais, um projeto de lei, vejam só, senhores prefeitos, um projeto de lei que transformava, extinguia cargos efetivos do Ministério Público e criava cargos comissionados. claramente para substituir os cargos efetivos. Essa casa aprovou e vejam só a justificativa deste projeto. Era justamente a dificuldade financeira do Ministério Público de Minas Gerais. Era justamente a vontade de dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. E naquela oportunidade, como em tantas outras, porque aqui eu apresentei pedido de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que a gente chamasse o Tribunal de Contas aqui e tivesse critérios objetivos, isonômicos, para parar de tratar os prefeitos como se todos eles não cumprissem a lei. Porque é isso que nós estamos assistindo em toda Minas Gerais. Para que o Ministério Público possa sentar à mesma mesa e também ter o mesmo olhar para cada prefeito aqui do nosso Estado. porque, na prática, não é isso que a gente tem visto. Nos meus 15 anos, o que eu vi nesse tempo todo foi promotor de justiça tentar tomar a caneta do prefeito. Foi promotor de justiça tentar sentar na cadeira do prefeito. E mais do que isso, a enxurrada de ações civis públicas. Porque todos vocês que estão aqui, vocês vão ver o que vai acontecer quando saírem do cargo. As ações civis públicas, ações de improbidade administrativa, que deveria ser para algo muito grave, que deveria ser para questões de desonestidade, de desvio de recursos públicos. Não. São ações civis públicas que querem intrometer na gestão do município. Nós estamos assistindo isso todos os dias. Então, para concluir, senhor presidente, eu acho que o momento que é votar contra esse projeto, eu acho que é uma questão simples de responsabilidade. Eu votei contra no primeiro turno, vou votar de novo no segundo turno. para mim, é independente se vai pagar ou se não vai pagar, porque isso é uma obrigação do Estado. Já tinha que ter pago. É o único Estado da federação que está passando o que está passando aqui. Mas a Assembleia, senhor presidente, com todos os deputados, tem que fazer um meia-culpa, porque se chegou nesse ponto aí, essa casa aqui também deixou chegar. Porque nós temos instrumentos. Nós temos instrumentos. Quantas vezes naquela tribuna ali, eu falei que essa casa não poderia se acovardar, não poderia ser que uma extensão do governo do Estado, como foi durante todo esse período, a gente tem que ter a independência necessária, não é votar só porque os prefeitos estão aqui hoje, não. Eu sempre votei com a minha consciência, votei contra quando tinha que votar, votei a favor do governo quando tinha que votar, votei contra aumento de impostos e tantas outras oportunidades que nós tivemos aqui na Assembleia. Mas que este momento, que este momento não sirva simplesmente para dizer um não nesse projeto caloteiro que está chegando aqui nessa casa. Nós temos que dizer um não e temos que chamar o Tribunal de Contas aqui para discutir, dialogar, respeitar os gestores que estão aqui conosco, porque eles vão embora daqui, mas os problemas vão continuar. é Ministério Público cobrando casalar, é carro para o Conselho Tutelar, é questão de cargo para isso e para aquilo, assumir responsabilidade, ação para medicamento de alta complexidade. Os prefeitos não aguentam mais e o Ministério Público precisa ter um olhar diferente. Tenho falado isso com muita tranquilidade desde quando coloquei o pé na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vou votar contra com muita tranquilidade, mas eu gostaria muito que isso não terminasse aqui, porque a luta de vocês é uma luta muito maior do que receber o que lhe é devido. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência, com a palavra do deputado Arles Santiago. presidente Dalmo, telespectadores da TV Assembleia. Eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões aqui. Nós queremos cumprimentar a todas as prefeitas, aos senhores prefeitos, na pessoa de alguns que andaram aí 700 quilômetros, como, por exemplo, o prefeito João Carlos de Berizal, que também me recebeu lá no sábado, sexta-feira, próxima passada, e que conseguiu ainda por milagre e aperto e o povo xingando ele, conseguiu ainda pagar os salários em dia e o décimo terceiro. E só conseguiu comprar medicamento porque perambulamos por Brasília buscando verbas de custeio e queria cumprimentar também o prefeito de Capitão Enéas, Petrônio, que também passa pelas mesmas agruras como todos vocês. Mas gostaria de ver o seguinte, essa questão dessa possibilidade aí do fundo que está na pauta de agora, mas que provavelmente, provavelmente, deva ser votado só amanhã, a gente pediria aos prefeitos que não arredassem o pé daqui, que conversassem, que conversassem, aproveitassem, se realmente não for votado, e o Dalmo pode até nos colocar isso aqui logo após a minha fala, se não for votado agora à tarde, vamos conversar cada um com o seu deputado para que realmente ele se posicione ao lado dos eleitores deles. Gostaríamos também de colocar que hoje, aqui na Assembleia, foram aprovadas as contas do ano de 2014, de 2015 e de 2016 dos governadores, que vieram com o parecer favorável a respeito do Tribunal de Contas. Quero dizer que eu votei contra, mas fui derrotado. Prefiro estar do lado de vocês do que ter sido vitorioso na aprovação das contas do governador Pimentel. Votei também no primeiro turno contra o projeto do fundo, mas, numa articulação de vocês, houve aquela tentativa de receber 8%, 10%, porque o desespero está muito grande. é a mulher que está usando o carro e não tem gasolina para ir poder ganhar uma criança ou de comprar um medicamento. Essa está sendo a vida dos prefeitos. É uma faca no pescoço da população o tempo todo. E gostaria aqui de lembrar algumas coisas. Sei que o João Carlos, que o Petrônio, que outros que me deram o direito de comandar as minhas campanhas lá, eles sofreram muito, porque as minhas emendas não foram pagas, mas eles tiveram a consciência de estar com a gente aqui, achando que a resistência que nós fizemos aqui durante esses quatro anos acabou levando com que o governador Pimentel não fosse para o segundo turno. E aí, pelo menos uma certeza a gente tem. Podemos padecer de outros males, mas desse, no ano que vem, vocês estão livres como nós também. E dizer que essa casa, ela tem culpa, acho até que o orador que me antecedeu, eu acho até que ele colocou bem, mas se a casa tem culpa, modéstia a parte, eu não tenho, porque fiz a resistência durante os quatro anos, denunciando a situação da saúde, a situação das prefeituras, a situação dos funcionários, que esse mês, vão receber apenas dois mil reais para poder passar o Natal. Décimo terceiro, ninguém fala. O final, ninguém fala. E com o dinheiro, exatamente, do Fundeb, do ICMS, que são constitucionais. Então, é uma situação realmente dramática, estamos aqui de plantão hoje, estamos aqui de plantão amanhã, estivemos de plantão durante esses quatro anos, sendo pelo menos solidários, enquanto víamos alguns que estavam aqui e votavam favoravelmente aos projetos do governador e, às vezes, o seu município recebia aquele que era negado aquilo, que era negado aos meus prefeitos. Muitos tiveram aí as suas emendas, mas, como é que eram essas emendas? Era para pagar uma pequena parcela do que o governo arrancava de vocês. Então, arrancava de vocês e dava um pouquinho para alguns para beneficiar alguns. É hora da gente fazer as reflexões e de conversar com os deputados para que esse fundo que parece que não vai resolver a vida de vocês, que ele não possa realmente, não possa realmente ser aprovado aqui por essa casa. Parabéns, prefeitos, pela vigilância e por vocês aguentarem esse sofrimento que foram esses dois anos desse mandato de vocês. Um abraço. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a presidência ao deputado Dirceu para a minha fala e, posteriormente, à Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Eu quero, inicialmente, dar boas-vindas a vocês todos num gesto de solidariedade e de respeito a todos os prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas que, mais uma vez, aqui se encontram. Não faz muito tempo que nós tivemos o prazer, com muito pesar, em recebê-los aqui nesse Salão Vermelho, quando, nessas caminhadas, todos os prefeitos unidos sempre puderam estar aqui para reivindicar os seus direitos junto a essa incompetência desse governo do PT. Tenho certeza absoluta que, durante todo esse tempo, esses quatro anos, todas as vezes que eu ocupei essa tribuna sempre foi em defesa do próprio município, do município que acontece as coisas, do município onde estão os problemas, os prefeitos enfrentando dia a dia as ações piores, principalmente por um desgoverno que não tem compromisso, não tem responsabilidade e, acima de tudo, não cumpre o que determina a lei. E hoje, nesse momento quando acolhemos quase 350 prefeitos e prefeitas de todo o Estado, de perto, de longe, de muito longe, que aqui comparece para estar muito presente, para acompanhar a votação de um projeto dos mais inconsequentes, dos mais irresponsáveis que o governo mais uma vez manda a essa Assembleia com total desrespeito, com total desrespeito aos municípios pelo descumprimento da lei de responsabilidade. esta não é a primeira vez, não é a primeira artimanha que esse governo encaminha à Assembleia um projeto desta natureza. Mandou muitos, mexeu até no dinheiro das pessoas que tinham de depósito judicial, dos incapazes, das viúvas, dos menores, e conseguiu liberar depósitos judiciais. E agora, mais uma vez, se arrasta meses e meses sem absolutamente qualquer compromisso. não tem o olhar do sentimento aos municípios, não tem o olhar de responsabilidade pelo fiel descumprimento da lei de responsabilidade. Quantos fóruns foram instalados no Estado de Minas Gerais, fóruns regionais, absolutamente nada valeu. os municípios ainda, com tantas ações, com tantos peitos que fizeram, já através da nossa M&M, o governo nem sequer teve a dignidade de responder, ao menos de receber vocês quando estivemos na cidade administrativa, saírem de longe nesse momento que tantas oportunidades lá estivemos no governo passado para assinar protocolos, veículos, assinar inclusive projetos ao município. Esse é o governo que está se entregando de uma forma desastrosa, desrespeitosa, criminosa, ofendendo todos os nossos municípios. É necessário, sim, amanhã que se dê definitivamente um basta. Já usei essa tribuna, já votei contra, já encaminhei contra, já manifestei desde o primeiro momento. Esse projeto, acima de tudo, é uma maquiagem que esse governo quer fazer, de tantas atrapalhadas, de tanto desrespeito, descumprimento de lei, fechando as portas aos prefeitos e aos prefeitos. O que quer o governador agora? Ele quer sair ileso, como se fosse o projeto da liberdade, para que não possa efetivamente ter o seu nome na lei de responsabilidade fiscal. E é muito mais, está acima de tudo pela lei penal, pela lei criminal, porque ele apropriou-se de recursos de vocês todos. É muito lamentável. Então, nesse momento, eu quero, mais uma vez, como fiz tantas oportunidades, ao meu sul de Minas, que todo está aqui, manifestar a minha solidariedade, o meu testemunho de companheirismo, para que possamos, em breve, ficar livre desse governo irresponsável, covarde e corrupto. Amanhã, vamos dar o toco. Com certeza. Com a palavra, o deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, momento muito interessante nessa casa. Espero amanhã que essa casa esteja muito mais lotada ainda, porque aqui funciona sob pressão. Então, temos que pressionar mesmo, para que os deputados votem da melhor forma possível. Meu voto foi contrário a esse fundo. Por que eu votei contrário? Primeiramente, que na vida a gente tem que ter coerência. Aqui vários prefeitos que me conhecem sabem da forma que eu trabalho, da forma que é minha política e coerência é tudo. Quando começou esse governo, os depósitos judiciais, que foi um rombo para aquelas pessoas que depositavam em juízo alguma quantia para se defender na justiça, o governador foi lá e pegou, gente, 5 bilhões de reais. E hoje a pessoa ganha na justiça e o dinheiro não está lá, não. É um absurdo, Geraldo, que alguém possa ganhar na justiça se o dinheiro não está e não é do governador, não lhe pertence. Aí já caberia a prisão. Apropriação indébita, todo mundo sabe o que é. Aqui nós conhecemos de leis, sou advogado e a gente tem propriedade no que está falando. Depois veio essa casa, vocês lembram muito bem, aumento de imposto. Não é aumentando imposto que aumenta a arrecadação, muito pelo contrário. Às vezes você fomenta, você dá outra forma para arrecadar e você arrecada muito mais. E quando aumenta o imposto, aí sim a arrecadação vai lá embaixo. Aconteceu no Estado, mas aqui foi votado aumento da gasolina, aumento do álcool, aumento de sorvetes industriais, aumento da energia elétrica. Todos esses aumentos essa casa aprovou. Por quê? Vamos aprovar que é um projeto de governo, porque lá na frente nós teremos as nossas emendas parlamentares. Quero aqui falar em alto e bom tom, não tive nenhuma emenda nesse governo. Primeiro que não é isso que a gente tem que merecer nessa casa. Nós temos que votar, é certo. Nós temos que fazer com que Minas cresça e não pegar o voto e trocar troco de emenda parlamentar para chegar nas prefeituras. E todos os prefeitos que são aqui me conhecem sabem do que eu estou falando. Foi essa a função do deputado Fabiano Tolentino pelos quatro anos. Não recebi nenhum real de emenda parlamentar, mas fui um guerreiro lá na ponta. Saí candidato a deputado federal, tive 67 mil votos na garra, na raça e com o governador ainda em cima da gente tentando tirar voto aonde podia tirar. Isso é a política, infelizmente. Às vezes os bons aqui não sobressaem, porque o pensamento ele acaba sendo achatado pelaqueles que aqui não pensam da mesma forma e pensam muito mais em benefício próprio. Pensa no seu umbigo e esquece de Minas Gerais. Mas aí veio aqui o projeto da cidade administrativa. Todos votaram, ou grande maioria votaram para vender a cidade administrativa. Votei novamente o contrário. Não é vender na nossa casa que nós vamos ajeitar as contas do governo, e sim mandando embora os apadrinhados. Tanta gente lá nas secretarias, aí sim nós teríamos uma Minas melhor. Se o governador quisesse fazer, não é no apagar das luzes com o fundo, não, para apagar através de uma lei que a gente não sabe nem se vai chegar. Era sim mandando pessoas que estão na cidade administrativa embora, de tudo quanto é lugar do Brasil, que aonde perde essa turma eles vêm para onde ganha. É assim que funciona. Parece uma corporação em prol de lesar o funcionário público. É uma corporação que lesa o funcionário público. Então isso nós não podemos admitir mais. e aí quando chega no final do mandato que a gente acha que vai se passar bem, chega aqui um projeto de fundo. E já chegou também nessa casa a operação acrônimo, viu gente? Tivemos quase para votar o impeachment do governador e deveria ter votado. Essa casa faltou talvez uma coragem de colocar em votação o impeachment do governador que aqui foi pedido, mas foi engavetado. E tinha que ter votado, até para a gente saber a cara dos deputados que votaria contrário ou favorável a esse péssimo governo que aí está. Aí nós teríamos a noção do que nós temos na Assembleia Legislativa. Hoje, por incrível que pareça na parte da manhã, votaram-se duas contas do governador Fernando Pimentel. Vocês acham que pode aprovar a conta desse governo, gente? Tem algum ano que foi bom e aqui foi aprovado duas, com ressalva do Tribunal de Contas do Estado, que aí a gente tem também que falar a verdade, o tribunal também não deveria ter aprovado as contas do governador, que a gente sabe que é toda errada, mas foi aprovado e com ressalva essa casa aprovou hoje. Duas contas, mas ano que vem aqui vai vir, a de 2017, e 2018. Eu tenho quase certeza, prefeito Heldo, que aqui será reprovada e o governador vai ver da cadeia essa reprovação e é isso que nós queremos. Nós queremos justiça no Brasil que prega justiça. Nós só vamos mudar a política no momento que a gente começar a penalizar, independente de partido, aqueles que erraram no passado. Aí nós vamos ter um Brasil melhor. Eu vou ver esse Brasil, eu vou ver isso acontecer, porque o sentido é esse, aquele que errar que pague pelos seus erros. E é isso que nós queremos e o governador não pode jamais no final de governo mandar um projeto de um fundo para que ele possa ter defesa jurídica, que é isso que vai acontecer. Ele vai defender juridicamente através de um projeto de fundo. Isso nós não podemos permitir. Meu voto amanhã será mais uma vez com coerência contrária a esse projeto. E espero que todos os prefeitos estejamos aqui para fazer essa casa repensar numa Minas melhor que nós queremos. Parabéns a vocês, não ao fundo, vamos em frente que Minas merece respeito. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Bonifácio Mourão pela ordem. Senhor presidente, deputado Dalme Beiro, colegas deputados, senhoras e senhores prefeitos que estão nos honram com as suas presenças aqui na Casa da Legislativa Mineira. Eu estou aqui para falar com vocês com serenidade, até porque, deputado João Leite, eu estou me despedindo da Casa. E estou aqui serenamente para dizer a vocês que estivemos sempre juntos. Ao longo dos seis mandatos que tive aqui nesta Casa, sempre votei obedecendo dos princípios legais e constitucionais deste país. Dentro desta coerência, juntamente com 23 colegas, isto é, 22 e mais eu, votamos contra este projeto de fundo na última votação que ocorreu aqui. Foram 33 votos favoráveis contra 23, mas nós teríamos ganhado a votação se não fosse uma reunião que aconteceu simultaneamente, está no mesmo momento em que nós estávamos para votar este projeto. Houve um entendimento entre a AMM e algumas lideranças de governo aqui da Assembleia, por causa, a AMM teve ainda a esperança do governo pagar até ontem. Eu ainda conversei com o Juvan, presidente da AMM, assim que nós perdemos a votação, porque nós íamos ganhar. chegou o comentário aqui de que a AMM fez um acordo, daria mais oportunidade ao governo para pagar, para pagar, eu estou dizendo o que houve aqui na casa, houve um entendimento que daria mais oportunidade ao governo para pagar até ontem, se não pagassem, vocês estariam aqui hoje para estimular os deputados a votar contrariamente, se não tivesse ouvido esse resquício de esperança dado pela AMM, eu acredito que teríamos ganhado na última votação, porque nós mesmo com essa notícia de entendimento, ainda tivemos 23 votos contrários, e votaram contrários, como eu votei, os deputados que entenderam que não é só a vontade dos prefeitos, a vontade dos prefeitos é fundamental para nós, porque todos nós somos municipalistas, eu particularmente fui prefeito do município de governador Varadás por dois mandatos, e ali está o nosso prefeito André Merlo, atual prefeito, fui prefeito dois mandatos, conheço perfeitamente a situação dos municípios, e naquela época não era tão ruim igual é agora, porque naquela época nós tínhamos uma situação melhor e tínhamos governadores que pagavam em dia e que faziam os repassos em dia para os municípios, então a vida nos municípios era muito diferente do que é hoje, mas nós votamos contra nós os 23 também porque a lei não permite, vejam os senhores, primeiro, há uma afronta à Constituição Federal por dois motivos essenciais, primeiro motivo é porque a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 42 é clara demais quando fala que qualquer administrador, presidente da República, governador, prefeito, nos dois últimos quadrimestres tem que fazer gastos, mas no final do ano do seu mandato tem que deixar em caixa o correspondente e o atual governador fez gastos irresponsáveis sem deixar nada em caixa então ele veio agora com este fundo para salvar a sua pele esta é a verdade veio com essa proposta de fundo para salvar a sua pele mas salvar de que? salvar da lei 10.028 que prevê a perda de reclusão de um a quatro anos para quem não cumpre o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal então nós nós 23 votamos preservando os princípios legais não quisemos só para agradar a proposta do governo não quisemos afrontar a nossa consciência o que é fundamental há um princípio universal dado por um pensador francês chamado Voltaire que diz o seguinte prefira afrontar o mundo servindo a sua consciência do que afrontar a sua consciência para servir ao mundo e nós e nós nós 23 votamos obedecendo a este princípio mesmo sabendo que havia um início de entendimento por parte dos prefeitos mas eu quero antes de terminar as minhas palavras dizer e os senhores sabem bem que este projeto governador deste fundo é irresponsável é inconsequente é afrontoso a esta casa e a todos os municípios mineiros por que que é porque esse dinheiro dessa lei candir ninguém sabe quando ninguém sabe quanto ninguém sabe o que vai receber e tem mais tem um dispositivo em lei federal em andamento no congresso nacional que fala que quando sair esse dinheiro 75% pertencerá ao estado e 25% aos municípios mas o estado deste dinheiro tem que pagar a dívida que tem com a união e a dívida do estado com a união é atualmente em torno de 100 bilhões de reais então não sobraria nada para quitar com os municípios como é que pode o estado mandar para cá para salvar a pele do governador um projeto dizendo o que vai pagar os restos a pagar serão resolvidos com o que recebe da lei candir isso é um verdadeiro assinte abuso a consciência de cada um dos deputados desta casa mas de cada um dos municípios termino as minhas palavras dizendo dizendo o que sou como cada um de vocês um cidadão do município mineiro e o cidadão do município mineiro não nós que compreendemos a situação dos prefeitos mas o cidadão comum não sabe do que está ocorrendo aqui não não sabe que o governador está mandando um projeto enganoso o cidadão comum vai cobrar do prefeito resolver os seus problemas de saúde resolver os seus problemas de moradia resolver os seus problemas de calçamento resolver os seus problemas de rede resolver os seus problemas de assistência social e assim por diante e o governador quer resolver o seu problema pessoal somos contra o projeto e haverá de votar contra obrigado muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado antônio carlos arantes posteriormente o deputado bosco deputado carlos pimenta e o deputado joão leite para que possamos dar continuidade deputado ione também continuidade na nossa correspondência e a leitura também dos importantes documentos para passar deputado antônio carlos arantes com a palavra meus novos colegas queria cumprimentar todos os prefeitos vice-prefeitos prefeitas vereadores lideranças aqui presentes eu não sou de esquecer talvez vocês tenham esquecido mas eu vou refrescar a memória de vocês o governo pimentel na campanha dele ele é muito esperto ele falava assim o slogan dele ouvir para governar ouvir para governar e o pessoal acreditou e ganhou e tapou os ouvidos e só abria para a turminha que os interessava depois começa o governo e aí o slogan do governo dele trabalho eu nunca vi eles trabalhar nunca vi diálogo vocês sabem como é que é o diálogo né gente a dificuldade que até para fazer uma audiência pública aqui eles criaram dificuldade para fazer e o equilíbrio não é equilíbrio é um desgoverno e eu estou falando isso desde o primeiro dia o governo pimentel tomou posse e eu sou radicalmente a questão da a questão da direito de propriedade aquilo que é meu que é do cidadão é intocável e ele tomou posse imediatamente e foi a Ubervândia ele não foi não assentamento não gente ele foi numa invasão foi lá o que é que é o gesto a partir de agora direito de propriedade não existe e esse governo apoia e nesse ânimo nele porque tinha apoio nesta casa e de muito inclusive até prefeito também ele resolveu achar que era pouco invadir propriedade e incentivar resolveu invadir o cofre de vocês nosso cofre aí que era mais fácil né porque aí não precisa pegar foice facão arma e vamos invadir o cofre dos municípios como bem disse aqui os meus antecessores o João Vítor falou de um prefeito que foi caçado por causa de míseros percentuais da educação tem um amigo meu que foi prefeito de Bom Jesus da Pena que ficou inelegível por causa de uma uma dúvida do tribunal de dois mil reais prefeito sério e honesto nunca mais pode ser candidato ele está aí deitando e rolando faz desfaz e tudo acontece e o Mourão falou claramente eu tenho inclusive reprimido muita gente que o pessoal mete o pau e é no prefeito não quer nem saber do Pimentel eu falo gente o problema você pega Jacuí minha terra onde eu fui prefeito por três mandatos só lá era três milhões na mão de um prefeito honesto igual o Geraldo faz uma diferença doida né Jardim eu sei lá no Guaxupé com mais de vinte milhões imagina vinte milhões na sua mão tanta coisa boa e todos vocês mas não o mãozão come com força e aí o povo ainda fala assim ô deputado mas pra onde tá indo esse dinheiro vocês acreditam que nem nós sabemos porque aqui nesta casa foi aprovado um projeto pra acabar com a transparência antes do na época de Anastasia você entrava no sistema via onde ia um prego do Estado agora pode uma máquina que você não sabe fechou-se tapou o diálogo acabou o equilíbrio desequilibrou e eu fui inclusive eu e Carlos Pimenta né Carlos Pimenta logo no começo nós fomos ao tribunal de contas e eles falamos lá com o presidente e aí como é que fica essa situação ele falou assim olha realmente isso aqui já foi motivo de discussão mas eu votei contra eu votei contra mas eu perdi olha que ponto que o domínio chegou então gente e o problema maior é que esta casa que está escrita ali deputado Paulo Piau prefeito Paulo Piau grande amigo ali está escrito Assembleia Legislativa de Minas Gerais gente não é é homologativa decide no plano não é nem na cidade administrativa decide aqui na Praça da Liberdade e homologa aqui e tudo que aconteceu de desgraça passou por essa casa mas eu não desde o primeiro dia eu falei esse governo depois que ele invadiu lá foi lá incentivar a invasão em Uberlândia esse governo não pode contar comigo porque não é sério quando ele deu o título o mais importante a medalha mais importante de Minas Gerais que é a medalha da Inconfidência para João Pedro Estédio aí o Golo Preto este governo não é sério e esse governo vai afundar o Estado e aí o pessoal fala assim olha não mas é a crise no Estado ele pegou um déficit de 8 bi mentira a Anastasia arrecadava 73 bilhões pagava tudo em dia o Estado estava apertado acolhado pagava tudo em dia e tinha equilíbrio de 73 bi hoje arrecada 100 bi hoje gente eu vejo os números os números não mentem se arrecada de 73 se vai para 100 aonde está a falta de recursos está aí os vazamentos gente falta de respeito e ainda mete a mão no dinheiro dos municípios então gente não adianta vir com esse argumento que o desequilíbrio é econômico do país não é verdade o Paraná estava numa situação muito mais difícil enfrentou e hoje investe 6 a 10 bilhões em obra Goiás estava em situação dificível o Espírito Santo em situação dificível todas com as contas saneadas mas aqui aqui não e tinha prefeito inclusive me cobrar eu deputado não é verbo assim assim eu estou com um projeto assim eu não tenho eu sou da oposição não mas você precisa buscar esse recurso esse recurso é de vocês essa meia dúzia de carro que vocês estão conseguindo é do bolso de vocês gente ele está dando com uma mão e tirando com todas as mãos com tudo e com o exército para roubar vocês essa era a situação então aconteceu o que aconteceu então para terminar Veikandir gente a Veikandir muita gente falava depois que a Veikandir ficou aí esse débito para os municípios gente se não fosse a Veikandir o Brasil não tinha aumentado as exportações porque o Brasil exportava impostos e o mundo não quer comprar impostos quer comprar soja quer comprar milho quer comprar café quer comprar minério a Veikandir foi para desonerar as exportações e foi um sucesso mas realmente tinha que ter uma compensação aí cobrava-se Fernando Henrique eu era prefeito de Jacuí nos anos 2000 ele escorregava ah o Lula comprometeu na campanha dele oito anos escorregou e não pagou ninguém vendia uma da mesma forma então esquece gente ele tem um passivo que todo mundo sabe que é um mundo do buraco mas ele fala que tem um ativo que é maior que vai sanear e por isso está criando este fundo o ativo está no ar isso é invenção não existe não é real e se Deus quiser com Zema a partir de 1º de janeiro eu trabalhei com Anastasia sou do PSDB mas estou torcendo muito para que ele faça um grande governo e que ele passe a pagar a partir de 1º de janeiro em dia e sanear o futuro e depois tentar buscar alternativas para o presente mas não artifícios que não são verdadeiros conte comigo e não ao fundo já votei e votarei não ao fundo muito obrigado muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Bosco sou presidente deputado Dalmo Ribeiro que ora conduz o trabalho desta reunião ordinária eu a exemplo dos meus colegas que me anteciparam em seus pronunciamentos também não poderia fazer diferente neste momento importante sim que vive este parlamento pela quantidade de prefeitos aqui hoje presentes e eu gostaria aqui senhor presidente caros colegas deputados e deputadas de forma bastante breve manifestar aqui também a minha solidariedade a todos os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais nós sabemos que o Estado e a União são entes virtuais porque as coisas acontecem de fato são nos municípios são nos municípios que as pessoas adoecem e precisam de amparo na saúde precisa de atendimento de boa qualidade são nos municípios que as crianças os adolescentes os jovens demandam a educação e é lá que os municípios que os prefeitos precisam de oferecer de atender essas demandas da educação desde a questão do transporte não só no perímetro urbano mas sobretudo também com muita dificuldade mas com muito zelo o transporte também dos estudantes na zona rural nos municípios que as pessoas mais necessitadas vivem e necessitam e precisam de um amparo de uma ação social a contendo então eu não poderia caros prefeitos e cumprimentos a todos aqui através dos meus amigos parceiros prefeito John de Pratinha meu prefeito Paulo Almeida de Campos Altos prefeito Joca da nossa querida Serra do Salitre também o prefeito Agnaldo de Cruzeiro da Fortaleza da mesma forma nosso prefeito e grande prefeito da cidade de Guimarães Adílio prefeito Toninho de Varjão veja aqui o prefeito Neto de São Gonçalo Abaeté enfim através dos senhores prefeito Edinho da nossa querida cidade João Pinheiro através dos senhores eu quero aqui saudar e mais do que isso abraçar cada prefeito e cada prefeita e dizer aos senhores e senhoras que o nosso posicionamento o nosso voto no primeiro turno desse projeto foi não foi contra esse projeto e continuarei votando não porque eu entendo que não será aprovação desse projeto que irá resolver as questões dos nossos municípios não é tão somente esse um bilhão dos mais de 10 bilhões que o Estado apropriou que vai solucionar o problema dos nossos municípios nós precisamos de muito mais do que isso nós precisamos muito mais do que esse projeto que está tramitando da Assembleia para solucionar os problemas dos municípios então eu gostaria que caro presidente dentro desta nossa breve rápida manifestação de conclamar todos os deputados dessa legislatura que vai se encerrar no final do mês de janeiro mas conclamar também aqueles que foram reeleitos e os novos que chegarão a essa casa para que nós possamos continuarmos de mãos unidas apoiando os nossos prefeitos nossas prefeitas os nossos municípios porque se não se não em 2020 nós não teremos candidatos comprometidos candidatos competentes para disputar as cadeiras das prefeituras nas eleições de 2020 porque o que nós estamos ouvindo caro presidente dentro dessa desilusão dos nossos prefeitos e prefeitas é que muitos mesmo tendo condições de disputar uma reeleição não estão querendo disputar uma reeleição mais porque sabem que esses municípios estão ingovernáveis por falta de recursos por falta da presença do Estado e muitos outros também já manifestaram lamentavelmente a intenção até mesmo de deixarem os seus governos então eu gostaria de conclamar os senhores prefeitos e prefeitas já encerrando o presidente que vamos ter esperança sim esse Estado nosso tem um potencial muito grande esse nosso Estado é muito rico e eu tenho certeza absoluta que uma governabilidade séria e acima de tudo valorizando os nossos municípios bons anos virão e eu tenho certeza absoluta que nós vamos mudar essa história mas fica aqui o nosso chamamento ao governador Pimentel a este governador que nós ajudamos muito que aprovamos muitos projetos nessa assembleia no intuito de ajudar o governo no intuito de ajudar Minas Gerais chegou a hora dele dar uma resposta e esse repasse que foi comprometido aqui na semana passada ele foi comprometido a ser repassado antes mesmo da aprovação do projeto até no dia de hoje e que isso possa acontecer ainda no dia de hoje é o que nós esperamos e quero aqui mais uma vez dizer aos caros prefeitos e prefeitas que estaremos sempre juntos e prontos para votar não a este projeto na manhã de amanhã muito obrigado muito obrigado vossa excelência agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta após o deputado João Leite e a deputada Ione Pinheiro senhor presidente primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho mais com os prefeitos e queria dizer que no final dessa legislatura preparando aí para o ano que vem enfrentar uma nova batalha porque vai ser uma guerra a partir do ano que vem também futuro governador vai encontrar um estado quebrado um estado sem condições de poder atender o mínimo necessário e o pior com uma dívida monstruosa para poder governar mas é importante a presença dos prefeitos tem quatro anos que eu sempre votei sistematicamente na oposição contra tudo deste governador porque eu nunca acreditei nele em nenhum momento da minha vida para mim foi um verdadeiro um 7-1 um verdadeiro ocorreu um verdadeiro estelionato administrativo em Minas Gerais e sempre nós denunciamos tudo isso e culminou agora com este momento eu fico feliz em ver esse movimento dos prefeitos mas ao mesmo tempo eu fico muito triste porque isso nunca aconteceu em Minas Gerais Minas Gerais está cabisbaixa nós estamos envergonhados pelo nosso estado os piores índices entre todos os estados brasileiros você sempre tem Minas Gerais como campeão dos piores índices de Minas Gerais é na saúde não aplicação de recursos é a falta de compromisso com as questões com as questões básicas as questões sociais a questão de saúde principalmente tem dois anos que eu estou na presidência da comissão de saúde e tem dois anos que nós estamos denunciando estivemos no tribunal de faz de conta aqui de Minas conversando com o presidente levando a denúncia séria e estava aí o Antônio Carlos e vários outros deputados e o presidente do tribunal de faz de conta teve a coragem para ser deputado eu estou votando contra as coisas do governador mas o pleno do tribunal sempre está apoiando e hoje para a maior vergonha nós essa casa aprovou as contas do governador Pimentel mesmo sabendo que ele não aplicou em nenhum dos seus anos não aplicou ou aplicou pouco mais da metade da aplicação constitucional na área da saúde e eu pergunto a qualquer um de vocês que estão aqui as prefeitas e os prefeitos se os senhores deixarem de aplicar 1% da educação da saúde vocês tornam-se fora da lei vocês ficam inadimplentes vocês vão para o balaião do ficha suja e o tribunal de faz de conta consegue passar por cima de dados de dados presentes na frente dos conselheiros e aprova as contas do governador de forma precária com ressalvas só que a ressalva eles esquecem que são bilhões que está fazendo falta para as nossas prefeituras o povo está morrendo na porta dos hospitais o povo está morrendo nos táxis que vocês são obrigados a contratar para levar pacientes para fazer tratamento de câncer de hemodiálise o povo está morrendo na porta dos postos de saúde porque não tem remédio para que os prefeitos secretários os pobres secretários municipais de saúde forneçam a população e o ministério público e o ministério público eu vejo muitas vezes o ministério público e na jugular do prefeito porque muitas vezes ele é acusado de usar uma diária alguma coisa uma coisa pequena mas o ministério público em nenhum momento se manifestou contra esse roubo contra essa retenção de recursos que pertence às prefeituras e os povos de Minas Gerais condenando o governador é um beijamão que ninguém consegue explicar parece que é o todo poderoso que chega mas só o todo poderoso que está devendo ICMS transporte escolar IPVA da saúde está devendo tudo para as prefeituras e amanhã os senhores e as senhoras tem o dever histórico de preencher essas galerias porque senão nós vamos ver aqui que a turminha do baixa cabeça a turma da gaticha vai baixar a cabeça e vai aprovar esse fundão do governador é uma vergonha mas é uma realidade e os senhores estarão aqui para poder testemunhar não é momento de eleição nós não estamos aqui pedindo voto nós estamos pelo contrário agradecendo o apoio difícil dos senhores prefeitos porque estava num momento ruim mas é importante que os senhores façam a pressão para que esse fundão o balaião do Pimentel não seja aprovado para a desgraça de Minas Gerais e dos municípios de Mineiro muito obrigado obrigado vossa excelência com a palavra o deputado João Leite Felicíssimo deputado Dão Ribeiro Silva presidente dessa audiência da Assembleia deputada Ione Pinheiro deputado Carlos Pimenta prefeitas prefeitos aqui presentes na Assembleia Legislativa é um prazer recebê-los aqui pena que para uma situação como esta veja aí meu querido prefeito Osmar lá da nossa Piracema uma alegria revê-lo pena que numa situação como essa deixada pelo PT nós acompanhamos nesses quase quatro anos aqui prefeitos uma verdadeira festa me lembro quando chegou a solução para todos os problemas de Minas Gerais que eram os depós judiciais o governo do PT meteu a mão nos depós judiciais dinheiro de alimento dinheiro daqueles meninos daquela mulher que foi abandonada pelo marido meter a mão em seis bilhões uma parte era dos municípios desavergonhadamente o PT meteu a mão em todo o dinheiro dos depós judiciais que pertence ao alimento de uma família usaram usaram esse dinheiro não passaram a parte dos municípios depois conseguiram não pagar a dívida do Estado com o governo federal os governos passados honravam tinham que pagar sempre a dívida eles não pagaram depois a venda dos imóveis do Estado a lista que chegou para a Assembleia era escandalosa estava vendendo batalhão da Polícia Militar posto de saúde que já era das prefeituras batalhão da Polícia Militar imaginem estava na lista desse governo para vender cidade administrativa eles não sabiam como é que era o Estado antes o prefeito chegava em Belo Horizonte ia na Secretaria de Saúde lá na Gameleira perto do Expor Minas aí o prefeito saia de lá ia na Secretaria de Saúde lá na rua Sapucaí aí saia de lá tinha que ir na defesa social que era lá na Praça da Liberdade o prefeito tinha que ficar 15 dias em Belo Horizonte só para ir nas prefeituras nas secretarias hoje está tudo na cidade administrativa eles queriam vender o governo do PT formou escândalo da história de Minas Gerais lamentavelmente eu queria que tivesse sido bom mas foi uma vergonha depois queriam vender a Codemig a montanha de Nióbio de Minas Gerais que dá 900 milhões para o Estado por ano limpo eles queriam vender por 3 bilhões não paga a dívida com vocês entregar para os chineses nós resistimos trouxemos para cá as faixas o Nióbio é nosso nós não vamos deixar e uma base aqui que recebe carro recebe não sei o que votando tudo a favor desse governo que acabou com os municípios de Minas Gerais acabou acabou com os municípios as pessoas vivem nos municípios ficou essa festa aqui camarão GGG não sei o que no palácio a compra de tudo e nada para os municípios e o aumento de impostos 180 itens combustível material de construção medicamento 180 itens cadê esse dinheiro? prefeito Hélio Campos cadê o dinheiro que eles arrecadaram? nada para os municípios medicamentos coisa incrível o governo do PT seu Pimentel tinha que estar aqui para recebê-los e dizer para os prefeitos e para as prefeitas de Minas Gerais perdão perdão mas só isso não basta quero confessar que eu meti a mão no bolso de vocês no bolso da pessoa que mora lá no município e que precisa da saúde e bate na porta do prefeito ah Paulo Peterson bate na porta do prefeito não é na porta do governador não chega nem lá perto do palácio das mangabeiras é uma vergonha ele tinha que dizer olha eu cometi esse crime perdão moradores dos municípios não é culpa da prefeita não é culpa do prefeito que eles não estão atendendo na saúde é porque eu não passei o dinheiro para a saúde Pimentel devia chegar aqui e dizer que o prefeito não está transportando os alunos porque ele não mandou o dinheiro do transporte escolar Pimentel tinha que vir aqui pedir perdão e confessar o crime que ele não passou o dinheiro do Fundeb que ele não passou o dinheiro da segurança e os prefeitos continuam bancando polícia militar e bancando polícia civil nos municípios e no fim do ano manda os carros e os carros tem que ser devolvidos da polícia porque ele não pagou a Chevrolet não pagou a Fiat tem que devolver os carros ele tinha que que confessar que ele não pagou não repassou que pertence aos municípios a parte dos municípios do ICMS do IPVA ele tinha que vir aqui confessar o crime é apropriação indébita esse dinheiro é da pessoa que mora no município e que precisa ser atendida pelo prefeito não não nós dizemos não para esse fundo que na verdade é o fundo do poço querem colocar as prefeituras no fundo do poço ele quer uma carta branca para dizer eu cometi um crime eu apropriei do dinheiro das prefeitas e dos prefeitos eu apropriei o dinheiro dos municípios das pessoas que tinham que ser atendidas e agora eu quero aqui uma carta branca para dizer para o tribunal de contas que o dinheiro que dinheiro está no fundo do poço e não tem como chegar no fundo do poço para pegar esse dinheiro é uma vergonha tem que ficar registrado os anais dessa casa o lamento aqui a vinda dos prefeitos o grito dos prefeitos não 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 essa vergonha esse fundo do PT para enganar bobo não tem bobo e nem boba em Minas Gerais eles tem que pagar o que eles devem e amanhã vocês não tem nenhum outro compromisso tem que estar aqui e olhando na cara de cada deputado e cada deputado para não fazer parte desse circo não fazer parte desse circo esse circo que o PT montou em Minas Gerais ficaram com dinheiro deram dinheiro para os companheiros deram dinheiro para um monte de cargo de confiança que lá na Semig dizem para mim que tem um andar lá que vai cair de tanto companheiro e companheiro que estão lá gastando dinheiro do município lá quando você não consegue atender na saúde na educação não consegue transportar um doente é porque eles ficaram com dinheiro vocês têm uma obrigação amanhã aqui cedo junto com a gente e meu voto é não para esse fundo do poço muito obrigado muito obrigado vossa excelência encerrando esta fase a deputada Ione Pinheiro Boa tarde prefeito opa como é bom ver aqui os verdadeiros representantes do povo na casa do povo aqui é o lugar de vocês viu prefeito não se esqueçam aqui é o lugar de vocês é o lugar do povo mineiro quero aqui em nome do meu amigo Alíde e do Júlio cumprimentar todos vocês e dizer a ver com vocês que eu me sinto envergonhada que eu gostaria que vocês estivessem que hoje reivindicando era obra mais asfalto mais saúde mais ponte no município de vocês e o que nós temos assistido é um governo completamente desgovernado cara de pau propondo agora a criação de um fundo sem fundo uma verdadeira pedalada maquiando um orçamento e olha não precisa desse fundo para pagar o que é de vocês que é de direito ele está simplesmente gente descumprindo a constituição estadual que é a lei maior isso é um absurdo é a lei federal é um governador que não tem compromisso com o povo mineiro e o que me envergonha que nós os 77 deputados temos a chance a chance de paralisar isso que ele vem fazendo com vocês infelizmente tem alguns deputados aqui que não tem cumprido o seu papel em defender o povo mineiro isso é sério nós não podemos brincar com a vida do povo mineiro estamos assistindo um governo que não repassa o dinheiro da saúde que não repassa o dinheiro do Fundeb não repassa o dinheiro do IPVA mas gente salários altíssimos ele vem pagando verdadeiro cabide de emprego não tem desculpa é falta de compromisso com o povo mineiro e é falta de compromisso de responsabilidade com a administração pública quero aqui reafirmar reafirmar o meu compromisso de estar do lado junto com vocês que essa luta não é sorte de vocês não ela é nossa ela é dessa casa ela é da Assembleia votei contra este fundo e tenho certeza que aqui vocês têm uma deputada uma empregada de vocês que eu sou empregada do povo guerreira e lutadora vou continuar defendendo cada município cada mineiro tenho certeza que nós estamos juntos nessa caminhada que Deus abençoe a todos vocês e vamos juntos não a este fundo não a este absurdo não a esse descompromisso desse governo mineiro obrigada a vocês que Deus abençoe cada um de vocês valeu prefeito muito obrigado manifestação de vossa excelência assim sendo esgotado o prazo regimental destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo o ato da presidência comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão normativa da presidência número 26 disciplina o arquivamento de proposições no final da legislatura e o recebimento do desarquivamento de proposição da primeira sessão legislativa ordinária de cada legislatura a presidência no uso das tribuições que lhe confere o inciso 5º do artigo 82 do regimento interno e considerando a necessidade de disciplinar procedimentos relativos ao arquivamento de proposições ao final da legislatura e ao recebimento e desarquivamento de proposições de primeira sessão legislativa ordinária de cada legislatura dadas as alterações promovidas no regimento interno pela resolução 5.511 de 1º de dezembro de 2015 que deu nova redação ao artigo 180 e acrescentou o artigo 180A decide que primeiro não será arquivada no final da legislatura a proposição de autoria coletiva se algum dos seus autores tiver sido reeleito salvo no caso da proposta emenda constituição que será arquivada quando o número de autores reeleitos for inferior a um terço dos membros da Assembleia 2. as proposições de autoria do deputado reeleito anexadas as proposições que tenha sido arquivada em razão de não reeleição de seu autor continuarão a tramitar do ponto em que eles se encontravam no momento da anexação reservadas aquelas que apresentarem semelhança por outra proposição serão novamente anexadas na forma prevista do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno terceiro não serão arquivados no final da legislatura a proposição de autoria da comissão temporária o relatório evento institucional e a proposição de originária por analogia com tratamento dispensado a proposta de ação legislativa conforme o disposto no inciso quarto do parágrafo primeiro do artigo 180 do regimento interno quarto o protocolo de proposições na primeira sessão legislativa ordinária de cada legislatura tanto digital quanto pelo processo de autenticação mecânica terá início no dia 2 de fevereiro a partir das 8 horas ou quando a data recair em sábado domingo ou feriado no primeiro útil dia útil subsequente no mesmo horário mês da assembleia data de hoje decisão da presidência a presidência em virtude da promulgação da resolução 5.522 2018 que cria comissão de defesa dos direitos da mulher reforma despachos anteriores e determina que 1 os projetos de leis 187 700 781 1462 3611 3644 3.883 4.005 4.087 4.432 5.007 5.054 5.251 5.252 5.294 e 5.306 2018 que havia sido encaminhados à comissão de direitos humanos sejam redistribuídos à comissão de defesa dos direitos da mulher nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno 2.00 os projetos de leis no 1.115 5.051 que haviam sido encaminhados à comissão de direitos humanos sejam redistribuídos à comissão de defesa dos direitos da mulher nos termos do artigo 190 combinado com o artigo 102 do regimento interno terceiro o projeto de lei complementar 77 de 2018 que havia sido encaminhado à comissão de direitos humanos seja redistribuído à comissão de defesa dos direitos da mulher nos termos do artigo 192 combinado com o artigo 102 do regimento interno e quarto o projeto de resolução 55 de 2018 que havia sido encaminhado à comissão de direitos humanos será redistribuído à comissão de direitos de defesa dos direitos da mulher nos termos do artigo 195 combinado com o artigo 102 do regimento interno ficam mantidos os demais atos praticados até o momento da tramitação dos referidos projetos decisão da presidência a presidência em virtude da promulgação da resolução 5.522 de 2018 que cria comissão de defesa dos direitos da mulher reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 2045 seja distribuído também à comissão de defesa dos direitos da mulher nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno ficam mantidos todos os atos processuais praticados até o momento comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 11.962 a 11.965 11.969 11.971 a 11.972 11.980 a 11.980 de 2018 da comissão de direitos humanos 11.975 da comissão de segurança pública 11.978 da comissão de água pecuária 11.981 a 11.983 da comissão de administração pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissões de meio ambiente de direitos da mulher e água pecuária reuniões ordinárias em 6 de dezembro de 2018 comissão de desenvolvimento econômico reunião ordinária em 10 de 12 de 2018 comissão de transporte reunião ordinária de 11 de 12 de 2018 comissão de esporte reunião ordinária em 11 de 12 de 2018 publique-se ciente-se publique-se comunicação da comissão extraordinária dos animais informando a conclusão de seus trabalhos encaminhando o relatório final com comunicação das comissões extraordinárias pró-ferrovias mineiras informando a conclusão de seus trabalhos encaminhando o relatório final ciente-se publique-se para os fins do artigo 5º do artigo 115-A do regimento interno requerimento sujeito sujeito a despacho do presidente requerimentos ordinários 3.338 a 3.340 do governador de estado solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos projetos 3.142 3.809 e 3.454 que aguardam aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno 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 Obrigada. Boa tarde desta terça-feira, o segundo vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, estava lendo aí as várias comunicações da presidência, então é um momento de pausa, mas agora ele já vai retomar a fala. Passaremos agora a oportunidade dos pareceres de redação. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição 14 de 2015, o deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei complementar 78 da Procuradoria Geral de Justiça, que altera a lei complementar nº 34, do 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Parecer de redação final do projeto de lei 523 do deputado Celinho do Cintrocel, que determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global nos veículos de órgãos estaduais de segurança e de saúde. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 895 do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política pública de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 924 do deputado André Quintão, que dispõe sobre os direitos do usuário de serviços e programas no projeto de benefício de assistência social do Estado e da outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, senhoras e deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto 1429 do deputado Arles Santiago, que obriga estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem e disponibilidade dos consumidores, adaptador de tomada universal. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, parecer, senhoras e deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto 1454 do deputado Afaete de Andrada, que estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2753 do deputado Tony Carlos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Agora, em votação. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer em redação final do projeto de lei 3446 da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafitação de trecho de rodovia MG040 do município de Brumadinho. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3645 da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafitação do projeto do trecho da rodovia que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 3872, deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3824, dos deputados de Ursel Ribeiro e do Val Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão do imóvel que menciona no município de Ubar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3913, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3920, do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre proteção e preservação de clubes sociais de negros no Estado de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4019, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a destinação do imóvel que trata a lei 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte, alega de Minas o imóvel que especifica. Em discussão, ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4029, do deputado Rogério Correia, que institui a Zona Mata Mineira, como polo de agronegócio e produção orgânica. Em discussão, ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Considerando que o próximo projeto é de autoria desse deputado, peço que transfira a presidência ao deputado Leonidio Bossa para conduzir sua votação. Parecer de redação final do projeto de lei número 4041, de 2017, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Em discussão, ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, ou parecer, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, V. Exª. Aparecer de redação final do projeto de lei 4191, do deputado Gustavo Aladares, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica no município de Córrego Fundo. Em discussão, ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.221, do deputado Ivair Nogueira, que concede novo prazo ao donatório do imóvel, que trata a lei 18.995, de 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Antônio Carlos, o imóvel que especifica. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.267, do deputado Cabo Júlio, que dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e da outras previdências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto 4.353, do deputado Leonidio Bolsas, aqui conosco, que dispõe sobre a desafitação do bem público e autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Carmo do Cajuru, trecho rodoviário que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.392, do deputado Paulo Guedes, que acrescenta dispositivo à lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que institui o desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto 4.488, 2017, do deputado Ulisses Gomes, que altera a lei 20.797, de 25 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Jesuânia, o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.550, o deputado Dilson Mello, que dispõe sobre a desafitação de trechos da rodovia e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Andrelândia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos para discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.548, o deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Jequiri. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.615, o deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia, que especifica no município de Miraí. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.677, da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implementação de medidas de informações, proteção gestante do Partido Oriente contra a violência obstétrica no Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.692, do deputado Lafayette de Andrada, que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia, que especifica no município de Estrela do Sul. Em discussão, ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.714, do deputado Inácio Franco, que autoriza o Instituto Estadual de Floresta a doar ao município de Pará e de Minas, o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto. 4.727, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho rodoviário do município de Dom Joaquim. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto. 4.731, do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica no município de Carmo, do Cajuru. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto. de lei nº 4.739, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica no município de Senador Firmino. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final, do projeto de lei nº 4.740, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o executivo do município de Senador Firmino. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, As deputadas e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.856, do deputado Adalcarver Lopes, que autoriza a desafetação do trecho da rodovia que especifica no município de Pintópolis. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.878, do governador do estado que dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto 4.941, do ilustre deputado Leonidio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do preste da rodovia que especifica no município de Uberlândia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.978, do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem a doar o estado de Minas Gerais, que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 4.979, do deputado Emidinho Odeira, que declara patrimônio cultural do estado a festa da queima do alho. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto 5.027, do deputado Inácio Franco, que concede o prazo ao donatário do imóvel, que trata a lei 20.831, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 5.103, do deputado Durval Ângelo, que disciplina a promoção de fomento e incentivo audiovisual no âmbito do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer final de redação, projeto de lei 5.181, do Tribunal de Justiça, que institui auxílio de saúde e auxílio de transportes para os servidores do Poder Judiciário. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer final de redação do projeto de lei 5.190, deputado João Leite, que dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural de ferrovias no Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, as senhoras e deputadas e deputadas, deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 5.205, do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodavia que especifica no município de Bom Fim. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto 5.236, do deputado Inácio Franco, que altera a lei 21.725, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a condição de crédito estadual não tributário. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 5.256, do deputado Ivair Nogueira, que consegue novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o poder executivo ao município de Machado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 5.275, do Procurador-Geral de Justiça, que institui assistências à saúde para os servidores do quadro pessoal e serviços auxiliares do Ministério Público de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei 5.442, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual do subsídio de proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.452, do deputado Bosco, que altera a lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.474, do deputado Geisa Teixeira, que institui a Semana Estadual de Combate à Violência Substética. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que estão à prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos a serem submetidos à votação. Requerimento ordinário 3.341, do governador de Estado, solicitando retirada da tramitação de lei complementar 52.2016, que se encontra pronta, pronto para a ordem do dia, em plenário de segundo turno. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, a vossa excelência, deputados e deputados, o sargento Rodrigues está na fase de encerramento. Levinha, né? Vou aprender. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, eu gostaria, Presidente, eu farei aqui esse agradecimento na data de hoje, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Leonidio Bolson, deputado Cláudio. Primeiro, eu queria agradecer o apoio com os votos necessários para a aprovação da PEC 14 de minha autoria. uma PEC que a gente sabe que tem um alcance social enorme. Nós, pela primeira vez, todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, tanto servidores civis quanto militares, de todos os poderes e órgãos do Estado de Minas Gerais, terão a oportunidade de utilizar as suas férias-prêmios, aquelas que eles ainda têm o direito de converter em espécie, ou seja, aquelas férias adquiridas até 29 de fevereiro de 2004, essas férias poderão ser utilizadas para abater saldo devedor total ou parcial junto ao sistema financeiro de habitação. Ou seja, o servidor público que tem um financiamento de um apartamento, de uma casa, de um imóvel, ele poderá utilizar essas férias-prêmios dele. Eu entendo que uma proposta de emenda constitucional, eu já estava apresentando essa PEC a quatro legislaturas e, graças a Deus, conseguimos aqui, com o apoio de todos os deputados e de forma muito especial do presidente Adal Clever, conseguimos aqui a votação em segundo turno. O deputado Dalmo, segundo vice-presidente desta casa, acabou de anunciar, inclusive também a votação de redação final. E vamos agora, deputado Dalmo, vossa excelência que é membro da mesa, vamos agora combinar uma data com o nosso presidente para que a proposta de emenda à Constituição número 14, cuja a PEC eu sou o primeiro signatário, nós possamos fazer a promulgação dessa emenda constitucional. Durante esses 20 anos de mandatos, deputado Cláudio, essa é a lei de número 52 desse deputado. E é a quinta emenda à Constituição que eu tenho a grata satisfação de ser autor e vê-la aprovada. Todas elas tiveram impactos enormes para o conjunto dos servidores e também para a própria população. lembrando que a última emenda constitucional que eu aprovei foi exatamente cinco anos atrás, em 2013, 2013, quando nós abolimos toda e qualquer votação secreta no âmbito do Poder Legislativo que foi transformada na emenda constitucional 91. Então, quando nós, deputados, conseguimos aprovar uma proposta de emenda à Constituição, é algo dificílimo de ser aprovado e algo que nós temos que comemorar aqui da tribuna. Mas eu queria, presidente, feito esse agradecimento e farei novamente amanhã, porque nesses 20 anos de mandato eu fico aqui até o último minuto do encerramento da sessão legislativa e amanhã não será diferente, com as graças de Deus, com as bênçãos de Deus. Eu queria, presidente, fazer mais uma vez um alerta. Neste momento, os sindicatos dos policiais civis, sindicatos dos policiais militares, dos bombeiros militares, dos agentes do sistema prisional e sócio-educativo estão reunidos lá no sindicato da Polícia Civil, no Sindipol, tratando já de uma grande manifestação para cobrar o pagamento do 13º salário e também o pagamento do mês, referente ao mês de novembro. Porque o que foi anunciado pelo governador Fernando Pimentel, do PT, foi, na verdade, um escárnio. Foi um gesto de covardia, de desrespeito para conservadores públicos de Minas Gerais ao anunciar o pagamento de uma parcela de dois mil reais agora, no dia 14, e somente no dia 28 pagar o restante. É algo, assim, inacreditável do ponto de vista de um governador que dizia que iria ouvir para governar. Então, eu queria trazer aqui à tribuna nesta tarde que, mais uma vez, que, neste momento, a reunião está sendo feita pelos presidentes de sindicatos e associações de classe, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil, do Sistema Prisional e Sócio do Cativo para uma grande manifestação que, com certeza, contará com a adesão de outros servidores do povo do Estado. E, como eu disse aqui mais cedo, eu estarei na rua com esses servidores para engrossar o caldo, para colocar pressão e cobrar mais respeito, no mínimo, respeito por parte do governador Fernando Pimentel. São essas minhas considerações, presidente. E eu agradeço a Vossa Excelência pela paciência. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o extraordinário de amanhã, dia 12, às 10 horas e 18 horas nos termos digitais de convocação e para o ordinário também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Tchau. Tchau.